O antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando ao final dos trabalhos propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doce embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr e quando elas estavam prontas para correr ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse Ubuntu, tio, como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa como Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Deus é três. Mesmo sendo um só Deus, consegue ter comunhão plena. Como disse Ricardo Barbosa, Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas. Jesus orou um dia dizendo, pai eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse conceito de unidade, de pluralidade única, de sermos indivíduos unitários, mas plurais ao mesmo tempo, é algo que me chama muito a atenção em Jesus. As pessoas olham muito para o fato de Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, assim como ele demonstrava poder e autoridade nesses atos, chama mais a atenção a compaixão. O fato de Jesus chorar a morte de um amigo como Lázaro, o fato de Jesus certamente lacrimejar ao ver mulheres sendo arrastadas pelas calçadas, prostitutas sendo arrastadas para serem apedrejadas, isso sim mostra compaixão, mostra esse espírito Ubuntu, esse espírito caridoso, misericordioso da parte de Jesus para com as pessoas. Eu acredito inclusive que Jesus se importa com as pessoas, Deus se importa justamente por um único motivo, para nos ensinar que nós, seres humanos, devemos nos importar uns com os outros. Segundo os hebreus, fomos feitos um do outro. Foi do lado de Adão que Deus tirou a porção necessária para a construção do novo humano, Eva, e não de uma nova porção de terra. Deve vir de lá do Éden ou de algum outro lugar muito antigo essa vontade necessária, nossa, de ser sempre nós, de ser sempre junto, de ser sempre pares. Ninguém é feliz sozinho, ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém faz amor sozinho, ninguém é igreja sozinho, ninguém vai para o céu sozinho. A plena e mais completa realização humana reside, inclusive, num triângulo amoroso, eu, Deus e o outro. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais, ou alguma coisa por alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, Ele diz que o Pai é nosso, Ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, Ele diz, livra-nos, e diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado, com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire isso para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você. Tchau. 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 Tchau.